O acidente envolveu essa Montana e uma motocicleta CG Titan na manhã desta terça-feira. A colisão foi no Anel Viário de Limeira, próximo ao posto do Tigrinho, e deixou um motociclista de 22 anos ferido. O condutor da Montana teria invadido a faixa contrária da pista após ser fechado por um outro veículo. E na data de hoje, um senhor conduzindo uma Montana, sentido a região do Secap, segundo ele, um veículo emparelhou com ele à direita, e para evitar o choque nesse afunilamento que tem aqui na via, ele acabou tendo que avançar a faixa oposta. E nesse momento houve um choque com uma motocicleta que vinha no trânsito contrário. O motociclista foi socorrido consciente para o pronto-socorro da Santa Casa, pelo SAMU. Ele teve ferimento na perna esquerda. O policial militar de imediato constatou uma fratura exposta na perna esquerda, que é onde foi o choque com o veículo. O veículo foi colidido na parte lateral esquerda e a moto na parte esquerda também. O cidadão foi projetado por cerca de 5 metros após o choque e lesionou a perna esquerda em fratura exposta. O SAMU fez as manobras iniciais e foi conduzido para a Santa Casa. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar. E aí E aí E aí E aí